De forma muito clara, Clemente Carlos não está contratado de Fred. Eu sei que vocês já sabem disso, porque Fred provavelmente já tenha dito isso. Mas quando isso aconteceu, quando eu vi as fotografias, eu disse, não, 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 wait a minute. Fred não tem capacidade financeira para poder remunerar o Clemente Carlos. Porque provavelmente o taco de Carlos, Clemente no caso, seria o taco para uns 15 colaboradores de uma só vez. Por quê? Você vai poder entender tantas coisas, não cora para comentar, espera, tenha paciência. E você vai entender o pensamento meu, o meu fio de pensamento com vista a que pelo menos você possa entender uma coisa muito bem boa aqui. Desapega-se de uma vez por todas dos seus hábitos comerciais antigos. O que você faria se as suas compras e vendas estivessem resumidas em um só clique? Mais vendas.seu.mz Aqui nós temos tudo o que você precisa comprar e temos um espaço para si que deseja vender. Temos desde fogões, carros, computadores, celulares, casas e muito mais. Para si, dona de casa cheia de estilo. Temos ambientadores cheios de estilo para deixar o celular ou local de trabalho bem cheiroso. Entre agora a Play Store ou App Store e baixa gratuitamente o nosso aplicativo. Tem desejo em fazer as suas compras ou vendas pelo computador? Temos um website completo e atraente para si. Se quiser dar visibilidade a sua marca, produto ou serviço, temos este espaço reservado para si. Mais vendas.seu.mz Compre e venda tudo o que quer e precisa. É o seguinte, tudo começou quando Fred postou na sua rede ou a equipa dele, qualquer pessoa postou na sua rede uma foto em que aparecia ao lado de Clemente Carlos. Clemente Carlos todo engravatado, bem organizado e tal. E eu achei muito estranho. Oh Clemente, uma vez você está de chapéu virado para a esquerda e tal, depois está engravatado e eu já não estou a te entender. Afinal você não está livre dos fatos. Era uma piada. Agora vamos para assunto sério. Então, o pessoal correu para acreditar que Fred, ou seja, correu para especular que Fred tivesse contratado Clemente Carlos. Mal sabiam as pessoas que poderia existir uma outra coisa no meio deles, entre eles, a se tratar e não um contrato para Clemente sair e ir trabalhar todos os dias na cena de Fred. Primeiro, deixa eu lhes explicar. Fred acaba de iniciar o seu empreendimento. Um empreendimento muito bonito. Mas existe aqui um problema. O empreendimento do Fred só é tão lucrativo no momento dele, depois que ele sai. O empreendimento do Fred não lucra tanto. Vá lá para as suas redes e faça uma análise. Veja quando ele estiver ao vivo e veja quando os demais estiverem ao vivo. Logo, não faria sentido que Fred trabalhasse tanto dinheiro ele para poder alimentar tantos aqueles outros e depois tirar um pouco do seu taco para alimentar Clemente. O que aconteceu foi, na verdade, essa especulação surge por Clemente ter saído da Miramar numa semana e noutra semana aparecer ao lado do Fred. Fred que é empreendedor no ramo da comunicação. Por ser Clemente aquele menino bonito, gostoso, tão fofo e apetitoso, cobiçado e até amado pelas pessoas. As pessoas correram porque desejam que Clemente tenha um emprego. É assim, escuta muito bem o que eu vou lhe dizer. Clemente não está desgraçado como muitos devem estar imaginando. Clemente está professor de inglês, dá aulas de inglês, dá cursos de inglês. Espera lá, vamos lá fazer uma pequena conta aqui só para você poder entender quanto é que Clemente pode estar a ganhar em dinheiro. Com vista que pelo menos você saia claro. Imaginemos que o curso do Clemente do início ao fim custe 5 mil meticais. 5 mil não, geralmente uns 10, 5 mil. Vamos lá colocar 6 mil meticais. 6 mil meticais. 6 mil meticais. E o curso do Clemente imaginemos que dure 30 dias. Ok, dura 30 dias. 6 mil meticais. E Clemente tem uma coisa de, vamos lá, por causa da credibilidade que ele tem no mercado, ele consiga 200 alunos. Vamos lá fazer 6 mil vezes 200 alunos. Isso lhe dá 1 milhão e 200 mil meticais a cada 30 dias. Mesmo que ele conseguisse 30 alunos, vamos lá, 6 mil vezes 30 alunos. Pelo menos tem 180 mil meticais limpinhos. Com certeza a Miramar que tantos choram por ele ter saído dela, não lhe pagava este dinheiro de 180 mil meticais. Ok, quanto tempo Clemente trabalha nisto? Pouco tempo. Que é, talvez, durante umas, ele planifica a aula e vai dar durante um tempo. Uma hora ou duas horas no máximo. Também existe uma prorrogativa de os cursos serem cursos gravados. Se Clemente largasse os seus empreendimentos, ir-se juntar a Fred, ele ia chupar todo o dinheiro do Fred. E provavelmente não ia entregar o resultado. Porque o fato de nós gostarmos dele, não significa que ele seja capaz de produzir tanto. Não é à toa que ele acabou saindo da Miramar. Saiu da Miramar e a Miramar ter permitido que ele saísse. Provavelmente por causa da improdutividade dele. A parte da sua beleza e organização estética. Então, para mim, estando Clemente empreendedor, ir-se associar a Fred, eu chamaria Clemente do cidadão mais desfavorecido psicologicamente que eu tivesse visto. Dos grandes empreendedores que eu admiro. Por quê? Não faria sentido que ele abandonasse uma coisa que ainda está na fase embrionária sua. Que a curto, médio e longuíssimo prazo vai lhe dar frutos para valer. Para ir encubar-se no negócio do outro. Que também não se sabe aonde que vai terminar. Bem, muitos estão decepcionados. Deixa-me só responder esta parte. As pessoas estão decepcionadas porque conheceram Clemente provavelmente através da Miramar. A Miramar pode ter perdido o gostoso mais fofo de todos os tempos. E pode ser que não tenha perdido um alto profissional. Deixa-me simplificar isso. Dada a exigência do mercado, a Miramar pode não ter perdido um grande profissional no ramo da comunicação. Isso hoje. Mas pode ter perdido um grande cidadão querido pelas pessoas que provavelmente garantisse audiência para a mesma estação. É assim. Na minha ótica, o emprego é a péssima coisa que nós podemos ter. Precisamos dela, essa coisa chamada emprego, para podermos começar as nossas vidas. A partir de quando começamos a enxergar uma luz lá no fundo do túnel, é importante que nós saiamos. Ontem, eu estive numa reunião. Eu, meu pai, meu irmão e minha mãe. Nós quatro. Estivemos a discutir coisas muito importantes da família. E meu pai chegou a olhar para mim e dizer para o meu irmão. Tu precisas, de alguma forma, largar essas coisas que estás a fazer. E olhares um pouco para aquilo que o teu irmão faz. E eu disse para o meu irmão, vou fazer de tudo para que você possa sair daí. Só que o meu irmão, ele ainda acredita que o emprego é a melhor coisa que ele pode ter. Eu estou lá a dizer, está aqui a chance de você poder iniciar o seu próprio empreendimento. Estás com sorte de ter alguém que já cai todos os dias. É julgado todos os dias. Finanças faltam sempre que há oportunidade para elas faltarem. Então, eu pelo menos tenho aquela, vamos lá, aquele domínio do fracasso e um pouquinho só de conseguir moedas. Então, eu posso te ajudar, mas meu irmão não quer. Ah, só para você ter ideia, existem muitos que pensam como um irmão. Razão pela qual se frustram quando Clemente sai da Miramar e querem que ele volte para lá. Clemente, no meu ponto de vista, está no melhor caminho. Que tal, conseguiu compreender alguma coisa neste vídeo? Espero que sim. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e nós temos um encontro marcado no próximo vídeo. Por agora é tudo. Veja os meus vídeos de viagem que eu fiz quando estive em Ambano. Um beijão. Chupa!